Respirar, óleo pra acontecer Pra briga dela, o desconhecido, adorar sorrejo Música E o teu perfume não dá, no sol, não sei dizer assim Música 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 Machuca, de você Machuca, não querem se for então Machuca Machuca Machuca, ninguém quer Machuca sua índice em vão Machuca, não pode mais falar O seu cérebro o coração Vou com saudade de você, aqui comigo E quem sente em você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração em todo mundo vai, só me acompanhar Vou com saudade de você, aqui comigo E quem sente em você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração em todo mundo vai, só me acompanhar O coração em todo mundo vai, só me acompanhar O coração em todo mundo vai, só me acompanhar O coração em todo mundo vai, só me acompanhar O coração em todo mundo vai, só me acompanhar O coração em todo mundo vai, só me acompanhar O coração em todo mundo vai, só me acompanhar